Greve dos funcionários públicos de Porto Alegre inicia com a adesão parcial. Setores mais atingidos são escolas e postos de saúde. Polícias do estado e do país vão trabalhar em conjunto durante a Copa do Mundo. Boa tarde. Municipários de Porto Alegre entram em greve por tempo indeterminado. A paralisação é parcial e atinge principalmente escolas e postos de saúde. Na entrada do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, funcionários da saúde fazem a triagem dos casos de urgência. Faixas com a palavra greve, em vários idiomas, foram colocadas para alertar usuários sobre o atendimento parcial. O pronto-socorro, na realidade, é um local de urgência e emergência. Então, aqui está garantido, sim, todos aqueles que chegam nessa situação. Por que a triagem é fundamental? Porque também vem aqui muitos casos, como é um hospital referência, vem pessoal com gripe, com dor de garganta, dor de estômago, que não é caso de pronto-socorro. Então, nesses casos, não serão atendidos. Entre os serviços mais atingidos pela paralisação estão os postos de saúde e as escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental. O movimento reivindica aumento salarial do Vale Alimentação e Plano de Saúde. Nós reivindicamos um reajuste de 20%. Isso está incluído a inflação do período, mais perdas que nós temos acumuladas, por volta de 10%, e mais um aumento real. Também queremos o aumento do Vale Alimentação, Plano de Saúde, que não temos, e a melhoria das condições de trabalho, que estão extremamente precarizadas na Prefeitura de Porto Alegre. Ainda pela manhã, o prefeito José Fortunati enviou para o Sindicato dos Municipais uma proposta de reajuste para os servidores municipais com base no IPCA Pleno. O índice é de 6,28% sem parcelamento. Em coletiva, Fortunati disse que está montando uma força-tarefa para não prejudicar a população. Nós vamos continuar fazendo o possível para que os serviços públicos não sejam suspensos. Nós não podemos esquecer que lá na ponta está a população, especialmente a população que mais precisa do atendimento à saúde, assistência social, da educação. Então, o meu dever como gestor público é continuar fazendo o possível para que a normalidade possa ser restabelecida totalmente. Inaugurado o Centro Integrado de Comando e Controle com imagens de 2 mil câmeras, funcionando na Secretaria Estadual da Segurança Pública no centro da capital, vai abrigar polícias do Estado, do país e do exterior, centralizando a gestão e as principais decisões no setor durante a Copa do Mundo. O investimento do Ministério da Justiça foi de 40 milhões de reais. O salto de qualidade tecnológico para a integração de Brigada Militar e Polícia Civil ficará como legado da Copa. As possibilidades de trabalho em conjunto aumentam, mesmo depois da saída gradativa dos reforços de policiamento na capital, a partir de 3 de julho, à medida que os turistas deixarem a cidade. O governo assegura que o direito de manifestação contra a realização do torneio está garantido, assim como a tranquilidade para quem quiser assistir aos jogos. E faz uma defesa do que o mundial representará para o Rio Grande do Sul. São 200 mil pessoas que vão passar aqui. Isso aí mobiliza o comércio, mobiliza os hotéis, mobiliza os táxis, os restaurantes. Portanto, aumenta a arrecadação e aumenta a renda das pessoas e a oferta de emprego. Em segundo lugar, essa estrutura tecnológica, esse o Amal, que está sendo implantado aqui, ela permanece por inteiro. Em terceiro lugar, o Estado ganha também, em termos de competitividade, no conhecimento que o exterior vai passar a ter cada vez mais do Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre e Rio Grande do Sul ficam ainda mais conhecidos do que são, a partir de todos os movimentos que nós fizemos na nossa política de relacionamento internacional. Então, o legado é positivo. A população gaúcha tem até quarta-feira a oportunidade de decidir sobre as prioridades e investimentos do governo do Estado em suas regiões através de votação. O processo, em urnas e pela internet, integra a quarta etapa do ciclo de debates e construção do Orçamento Estado-Bal 2014-2015. Faz parte do Sistema Estado-Bal de Participação Popular. Para votar pela internet, é necessário o título de eleitor e fazer um cadastro no login Cidadão. Veja a seguir. Túnel da Conceição em Porto Alegre está ainda mais colorido. Tchau.